Adelores, Zane e Marcos vindo da Feira da Roça Quero ver trazer freteiro para levar isso tudo Pena que na filmagem Pena que na filmagem não vai ficar o cheirinho da tangerina Recanto, amigos do Belê, no Rio da Luz Conhecemos e recomendamos Pena que na filmagem Cheio, cheio, cheio Pena que na filmagem